Eu fui me encontrar com o Maurício já faz uns 5 anos, eu fiquei um tempo meio traumatizado, ele me convidou e eu tava com síndrome de pânico depois do encontro com o Eduzão lá, que já tá tudo bem também. Síndrome de pânico literalmente, né? Tá, tá. Síndrome de pânico e de pânico. É, eu não queria nem sair de casa, assim, só queria ele surfar e antes de televisão eu achava que eu tinha que dar um descanso mesmo, que as pessoas não iam querer ver aquele cara deplorável, né, que ficou construído depois, né? Quando eu enxerguei assim como eu me enxergava, eu quis sumir, mano. Porque antes eu não sabia, eu era o personagem, aí eu falo, peraí, cara, deixa eu entender. Por que que eu não trabalho mais? Por que que as pessoas não curtem minhas fotos no início dos meus colegas a mais todos? Preciso entender. E aí, entendi, né? Mas eu acho que a gente precisa de Théo Becker, velho, de verdade. Eu acho que você é uma figura misteriosa, Théo, as pessoas não... Eu tava falando isso pra você, as pessoas querem entender quem é você, esse castelo. Cadê o castelo do Théo Becker? A galera quer saber quem é você. Porque eu fiquei rancoroso, eu não sou... Era mais aquele cara feliz que eu era. Quando eu comecei a explicar, explicar o que aconteceu, eu comecei a ficar um cara meio amargo, né? E sofrido, né? Porque era difícil acordar. Tô dormindo, tô sonhando, tá tudo bem. Quando eu acordo e vou pra realidade, aí parece que começa um pesadinho. Mas não é uma coisa meio da internet, talvez, assim, dessa parada toda, assim, de... É muito engraçado, não é uma entrevista minha do Théo, a gente tá batendo um papo, é isso? É isso, é isso. Isso é um podcast, você que tá a primeira vez vendo. A gente tá batendo um papo aqui entre nós quatro. Porque se eu bobear, ele vai ficar ali só parado bebendo. A função dele... O Alex vai se soltando agora, né? É, vamos falar, a ideia é falar. Pode beber, Alex, fica a vontade. É, porque a galera tá esperando perguntas, né? A gente tá batendo um papo. É, porque ninguém sabe que é uma cerveja. Pode ser que ele esteja bebendo um Todd. Mas é meio isso, tá ligado? Será que não tem essa parada? Porque você, cara, você foi a primeira figura de reality show midiática, assim, você foi a primeira Andressa Uraque, né? Depois teve a Andressa, depois teve a Carol Conká. A Carol foi o recorde dela, né? É, e tu tava ali, tal, nessa parada toda. Eu acho que aquilo deve ter te feito meio mal, assim. Todo mundo achou que poderia ter... Caralho, foi o bagulho que bombou o Théo, mas no fundo, no fundo, não foi tão quanto você esperava, né? É, não, porque acabou que apagou todos os meus trabalhos de ator, né? Que eu tinha feito, que tinham sido legais. Desculpa, o personagem da Fazenda é tão, assim, intenso, né? Que, tipo, não esqueceram dos outros trabalhos. Agora, graças às reprises, elas vão lembrando. Mas esse irmão desse ficou tão marcado na memória das pessoas que, quando me vem, a primeira coisa que vem na cabeça é só essa frase. Mas eu queria muito saber de onde veio essa frase, esse irmão... Aproveitando que é a inauguração do podcast. Porque esse é o irmão desse, assim, não entendi. Eu acho que você vai gostar de saber de onde veio, porque eu sei que você tem uma ligação forte com o seu pai também, que pai é uma coisa, porque eu sei que isso significa muito pra você. Sei que o seu pai teve agora doente e, graças a Deus, se recuperou. Eu fiquei feliz da vida, né? Eu fiquei pesquisando ali, será que ele sobreviveu? Será que não? Graças a Deus. Sim, essa frase veio do meu pai, quando eu, novinho, perguntei pra ele. Pai, alguma vez você já brigou na balada, essas coisas? Me conta. Ele disse, nunca briguei, mas teve uma vez que eu quase briguei, que eu tava no baile de carnaval no Clube Brilhantes com a tua mãe. Aí eu fui pegar uma cerveja, ela ficou um pouco assim, desprotegida, e quando eu volto já tinha um cara no ouvido dela, né? Aí eu cheguei, o cara continuou folgado, e eu falei pra mim cá, cara, vai encarar? Esse aqui, ó. É, irmão, desse aqui, você vai encarar? Só que ele falou bem assim, né? E aí, eu, e aí, pai? E aí, o cara não encarou, foi embora, filho. Fiquei com a sua mãe lá de boa. E eu, então, esse aqui, irmão, desse aqui, ó. E aí, se você for ver, é uma frase pura, né? Eu não sei, não tem palavrão na frase, não tem nada assim. Ela só teve violência, né? É, 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 é uma coisa meio... Mas ela é pura, é, e ela é dos anos 70, é uma frase que os caras se falavam assim... É mesmo, era moda nos anos 70? É, é um tipo de coisa que se falaria, né? Assim, na balada, assim, os dois caras, em vez de falar... Qual é a mesma? Vou te arrebentar. Não, o cara falava esse é irmão. Mas isso é uma balada do sul? É. Ou era uma balada Brasil? Pelotas, Pelotas. Isso era uma coisa de Pelotas. Esse é irmão desse, é uma gíria. É, pode ser uma coisa mais regional lá que... Que doido. É, eu perguntei pro meu pai se foi ele que falou, ele falou que não, provavelmente ele já tinha escutado alguém falando que não foi ele. Caralho, a galera tava brigando em Pelotas já. Ela tava com uma cena de porradaria em Pelotas. É muito bom não te ver a história. Era irmão contra irmão em Pelotas. Muita porradaria em Pelotas, a galera... Primo entrava. Primo. É hoje lá, é assim.